E aí meu amigo, e aí minha querida amiga, tudo bem com vocês? Já pensou você ganhar um dinheiro na internet? É isso mesmo, uma renda extra com a internet, em casa, com o seu celular? Meu querido amigo e minha querida amiga, isso pode ser uma realidade na sua vida. Você conseguir um salário mínimo, ou mais que um salário mínimo, todos os meses, de uma forma bem simples. Nós fomos atrás de um curso bem completo, onde te ensina a ganhar dinheiro com a internet. E se você quiser adquirir esse curso, é bem baratinho, R$19,90. Você vai clicar no link aqui na descrição do vídeo, ou então fixado no primeiro comentário, e poderá adquirir esse curso por apenas R$19,90. Se você quiser ter um dinheirinho com a internet, é simples, é só adquirir o curso. Vai lá conferir, é completasso. E vamos continuar no vídeo, valeu! Décimo terceiro do Bolsa Família neste ano de 2024, precisamente agora, no mês de dezembro. Ele será pago sim ou não? Provavelmente você já deve ter visto algum vídeo falando sobre o décimo terceiro, ou então verá. Porém, neste vídeo você vai entender tudo, se será ou se não será pago um décimo terceiro neste ano de 2024. Então, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo e esmaga o dedo no like pra dar aquela moral ao nosso canal, certo? É de extrema importância pra que vocês fiquem por dentro de tudo, tá bom? Outra coisa, esse aqui é o nosso Instagram. Vem fazer parte da nossa família agora. Não perde tempo. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Primeira coisa que eu queria perguntar a vocês é a seguinte. Quem aqui é beneficiário do Bolsa Família e desejaria que o governo federal pagasse um décimo terceiro pra todo mundo do Bolsa Família? Eu acredito que as respostas seriam ou serão 100% de vocês, não é mesmo? Acredito que todo mundo queria que o governo pagasse um décimo terceiro pra todos os beneficiários do Bolsa Família neste próximo mês aí de dezembro, não é? É, pessoal. Eu sei disso. Agora, vamos lá. Vocês irão ver muitos vídeos de muitas pessoas dizendo que vai lutar, vai fazer isso, vai fazer aquilo para o governo federal pagar um décimo terceiro. Deixar algo aqui bem claro. Eu queria, eu, Jefferson, queria que o governo pagasse um décimo terceiro pra todo mundo do Bolsa Família. Mas você já ouviu aquele ditado? Nem todo querer é poder. Vocês já viram ou ouviram esse ditado? Pois é, pessoal. Eu recebi essas inúmeras perguntas nas nossas redes sociais. Perguntas essas com um único intuito. Se teríamos ou teremos o pagamento do um décimo terceiro pra vocês, beneficiários do Bolsa Família. Volte aqui pra mim. Pois é, várias pessoas dizendo que verificaram fulana, Beltrano, Cicrano, falando que o governo federal poderá pagar um décimo terceiro ou que alguém vai lutar para que o governo pague um décimo terceiro pra vocês, beneficiários do Bolsa Família. Agora, a dúvida é a seguinte. Será que o governo vai pagar? Será que o governo já pagou isso anteriormente? Vamos entender agora. Para quem é novo no Bolsa Família ou então para quem entrou no Bolsa Família em 2024, nesse mês que irá por vir o mês de dezembro? Vamos lá. Entendam logo. Olha só. Bolsonaro cria décimo terceiro para o Bolsa Família. Mas sabe quando foi que o presidente Bolsonaro criou um décimo terceiro para os beneficiários do Bolsa Família? Lá em 2019, ele criou por meio de uma medida provisória. Jefferson, como assim? O presidente da república, ele tem esse poder de criar uma medida provisória por um tempo determinado. Ou seja, essa medida provisória, ela tem uma duração, ela tem uma validade, ela tem uma vida útil de 60 dias, podendo prorrogar por mais 60. Porém, ela tem que passar pelo crivo, ela tem que passar pela votação do Congresso Nacional, Senado e deputados federais. Só que esse décimo terceiro do presidente Bolsonaro, que entrou em vigor lá em 2019, essa medida, ela caducou no Congresso. Ou seja, os deputados e os senadores não realizaram a votação deste décimo terceiro para vocês do Bolsa Família. Por este motivo, ela só foi pago lá em 2019. Ela perdeu a validade. Ela não foi mais votada. É, por isso que em 2020, 2021, 2023, não foi pago um décimo terceiro para você do Bolsa Família. Agora, todos os anos surge a conversa. Quer dizer, todo final de ano surge a conversa. Ah, que o governo federal vai pagar um décimo terceiro do Bolsa Família. Ah, que isso. Ah, que o ministro vai fazer isso. Ah, que eu vou lutar para que o governo pague um décimo terceiro. Pessoal, volto a dizer para vocês, nem todo querer é poder. Eu queria muito, mas será mesmo o que vai acontecer? Olha só o que o próprio governo federal atual do presidente Lula, o ministro Wellington Dias, as secretárias falaram em relação a um décimo terceiro para você, beneficiário do Bolsa Família. Primeira matéria. A matéria oficial aí do próprio governo federal, da própria Secretaria de Comunicação Social, que diz, Bolsa Família não prevê décimo terceiro. E ainda continua ali, ó. Pagamento ocorreu uma única vez quando? Em 2019. Foi quando eu trouxe aquilo para vocês. E essa reportagem aí, essa publicação, foi atualizada no mês de junho, deste ano de 2024. Onde o governo diz, olha, não vai ter pagamento do décimo terceiro. Entendeu? Olha só essas outras matérias. Essas outras matérias. G1, Jornal da Globo, saiu aí, governo não retomará pagamento do décimo terceiro do Bolsa Família, diz Ministério do Desenvolvimento Social. Certo? Olha só outra, saiu também no Jornal Metrópolis. Bolsa Família, Ministério descarta volta de pagamento do décimo terceiro para você do Bolsa Família. E vamos ver o que a própria secretária do ministro, Wellington Dias, falou em relação a isso, ao décimo terceiro. E o ministro Wellington Dias do lado. Olha só o que ela disse. Ele só foi pago em um ano, muito mais que uma promessa de campanha. Eu acho que foi só em um ano que foi pago, certo? Bolsa Família, se pegar conceitualmente, ele é um programa assistencial, de complemento à renda de trabalho. Conceitualmente, não se adequa à vinculação com a existência de um décimo terceiro salário. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o programa agora, ele tem um pagamento per capita muito superior. Um pagamento per capita muito superior ao que antes existia, certo? Ao Bolsa Família original e muito mais adequado, muito mais justo do que existia no Auxílio Brasil. Pois é, meu querido amigo, pois é, minha querida amiga, o próprio Ministério do Desenvolvimento Social. A secretária, juntamente com o ministro, o ministro estava ali ao lado dela, como vocês verificaram. Falaram, olha, não existe décimo terceiro para os beneficiários do Bolsa Família. Ponto. Ponto final, pessoal. Sabe por quê? E eu vou explicar para vocês agora por que o governo federal, presidente Lula, ministro Eliton Dias, não irão liberar um décimo terceiro do Bolsa Família. Primeiro ponto, porque o próprio Ministério já confirmou que o Bolsa Família não tem direito a um décimo terceiro. Ok? Tranquilo? Depois, o próprio ministro, Eliton Dias, falou sobre isso, dizendo que os beneficiários do Bolsa Família não teriam direito a um décimo terceiro, porque o benefício do Bolsa Família é um benefício assistencial. Não dá direito a um décimo terceiro, porque vocês não contribuem com o INSS. entendeu? Isso foram as palavras do próprio ministro, das próprias secretárias do ministro, do próprio Ministério do Desenvolvimento Social. Agora, se o governo federal não vai proporcionar um décimo terceiro, alguma lei criada, algum projeto de lei criado por algum deputado, por algum senador, esse sim pode entrar em vigor, pode fazer com que o governo venha pagar de forma obrigatória um décimo terceiro para você do Bolsa Família. E já existe um projeto de lei que está rodando aí o Senado Federal. É, pessoal, olha só aí o projeto de lei. Projeto de lei 5061, lá de 2020, para vocês verem, já passou quatro anos e esse projeto ainda está rolando, 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 para vocês verem o quanto é difícil aprovar algo para as pessoas mais necessitadas, para as pessoas mais pobres. Eu vejo assim, quando é para o pobre, demora. Quando é para o rico, no instante, a coisa flui. Já notaram isso? Principalmente quando é para deputado, para senador, para o governo federal, no instante vai rapidinho. Agora, para o pobre, hum. E olha o que diz essa lei aí abaixo, nesse quadradinho vermelho. Olha só. Emenda. Altera a lei 10.836, que é a lei que cria o programa Bolsa Família, para dispor sobre o pagamento continuado do abono natalino. Explicação. Determina o pagamento em dobro do benefício do Bolsa Família no mês de dezembro de cada ano. Se essa lei fosse aprovada na Câmara e no Senado Federal, o governo federal teria que fazer um pagamento do 13º todos os anos. E olha, pessoal, olha aí essa matéria. Senadora Damares dá parecer favorável ao pagamento de 13º do Bolsa Família. A senadora Damares Alves do Republicanos apresentou na sexta-feira, dia 2, o pagamento, o relatório favorável ao projeto que estabelece um pagamento de um 13º do Bolsa Família no mês de dezembro. A proposta é de autoria do senador Jader Barbalho e aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos. Você vai entender agora. Então vamos lá. Todo projeto de lei tem que passar por comissões. Ele vai passar por várias comissões. Cada comissão vai dizer, olha, está favorável, olha, eu aprovo, olha, eu não aprovo. Pronto. A comissão que a senadora Damares é responsável, ela aprovou. ela disse, olha, eu concordo. Então pode dar prosseguimento nesse projeto de lei. Projeto de lei agora vai para outra comissão. Para depois que passar por todas as comissões, aí sim o que acontece vai para o plenário onde os deputados e os senadores irão votar. Se aprovarem, ela começa a valer. Entendeu? Jefferson, mas o que você acha em relação a essa aprovação? Eu acho que isso vai demorar muito, mas muito tempo ainda. infelizmente. Entendeu? Pois é. Então se vocês verificarem qualquer vídeo aí na internet dizendo o governo vai pagar um décimo terceiro neste ano de 2024 para todo mundo do Bolsa Família. Mentira. Isso é mentira. O governo já disse que não vai pagar. Só vai pagar se for aprovado um projeto de lei por criação de algum senador ou deputado federal. Entendeu? Tranquilo? Eu sei que essa notícia é ruim, eu sei que é triste, eu sei, mas eu tenho que trazer a verdade para vocês. Entendido? Tranquilo? Compartilha com todo mundo agora esse vídeo porque esse vídeo é sim verdadeiro. E você conferiu que foi pago lá em 2029 o décimo terceiro, porém, 2020, 2021, 22, 23 e 24 não teremos um pagamento de um décimo terceiro. Infelizmente. Ok? Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações se vocês querem sempre informações verdadeiras. Valeu, falou e fui! E aí Legenda Adriana Zanotto